Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta na parte número 2 do nosso episódio 13 do programa Batata Frita. Aqui onde eu trago as principais novidades e tendências do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer para se destravar, realizar as sessões de montar do próprio negócio, trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. E hoje eu estou com o meu entrevistado aqui, dando continuidade à nossa aula com o Carlos, dono da Batataria Serrana. O Carlos tem a sua própria fábrica de batatas fritas, trabalha com batatas chips, produção ali em atacado, distribui em supermercado, mercadinhos, bares, lanchonetes, restaurantes, mercearias da cidade dele, assim como você pode fazer. E aqui nós vamos falar de algumas formas que você pode também iniciar o seu negócio, a sua minifábrica, a sua batataria em apenas 48 horas. Se isso faz sentido para você, basta você ficar aqui com a gente. Se não faz sentido, continua aqui com a gente também, porque vai fazer muito sentido para você em alguns minutos. É um negócio simples para você começar, de baixo investimento, um retorno literalmente imediato. De todas as entrevistas que você já deve ter acompanhado aqui no canal, você já viu e conseguiu observar que em até duas semanas você consegue ter todo o dinheiro de volta do investimento que você iniciou o seu negócio. Então, cola aqui com a gente, porque você vai aprender também como realizar o seu sonho de empreender. Começando com um negócio simples, sem qualquer concorrência na sua cidade. E se tiver concorrência, eu estou aqui para te mostrar formas que você pode fazer para se diferenciar e todas as vezes que as pessoas da sua cidade pensarem, imaginarem, lembrarem, quiserem, enfim, pensar no sonho dela em batata, eles vão lembrar de você literalmente, tá bom? Então, eu vou chamar o Carlos de volta, falando de onde nós paramos aqui, beleza? Então aí, se prepara, anota, pega cada dica dessa que a gente está oferecendo aqui. Esse vídeo vai ficar depois disponível lá no YouTube, pode assistir novamente, porque aqui no Instagram ele desaparece, mas vai ficar liberado lá. Show de bola, estamos de volta? Estamos de volta. Então, vamos lá. Vamos lá. Quero falar mais de dinheiro. Eu gosto de falar de dinheiro. Ah, dinheiro é bom. Só peraí. Olha como que é a batata aqui, ó. Pronto só, ó. Aí, papai. Cadê, papai? Só faltou um chato. Já abriu outro pacote, o último, ó. Tá ouvindo, galera? Mais uma, Carlos. Mais uma aí. Só pra eles ouvirem. Peraí. Cadê? Mostra o pacotinho que você tá pegando pra eles verem que você tá... Não, só pega nada. O pacote já tá lá com a patroa, lá, ó. Oxe, já sequestrado o pacotinho? Já sequestrado aqui, ó. Tá vendo aí? Aham. Vai lá. Tá, tá sim. Vai. É disso que eu tô falando. Isso é batata. Isso é batata. Tô de bola. Tem quantos agrotóxicos misturados nesse aí pra ele ficar desse jeito, Carlos? Nenhum. Nenhum. Natural, artesanal. Feito ali com carinho. Artesanal, é. Isso aí. Tem técnica avatar nesse processo? Tem, claro. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Talvez o pessoal saiba, talvez não. Mas o Carlos faz parte do treinamento da Batata Entendedora. Quais os cursos que você participa, Carlos? É... É o Minifábrica, né? Minifábrica de batata chips, é. 48 horas. Agora, vamos falar de 48 horas. Dá pra montar em 48 horas mesmo a Minifábrica de batata chips, Carlos? Dá, tá. Show de bola. Com certeza. Quanto tempo você levou pra montar a sua fábrica? A minha, eu, Rafael, comprei... Não, assim, quando você falou, vou fazer. Não, essa... Você foi se organizando, foi pensando... Ah, foi... Acho que foi... Eu comprei, eu falei, vou fazer ali. Comprei tudo e fiz isso. Mesmo dia. Se você tivesse que montar hoje de novo, uma nova batataria, número 2 lá, e já se prepare pra isso nos próximos dias, você já tem mais um tempo. Ah, quanto tempo. Quanto tempo você precisaria? Ah, 12 horas. 24, 24, acho que dá. 24 dá, com certeza. Entendeu? Quando eu coloquei no treinamento que o curso eu ia colocar o nome, e eu falei assim, não, vou colocar 24 horas. Não, mas aí o pessoal vai ficar assustado, vai achar que isso é mentira, que é coisa... É que você tá enganando e não é. É possível sim. Ah, com certeza. Porque você... Igual, eu demorei o quê? Cinco anos pra começar, né? Do processo antigo. Aí a primeira coisa que deu errado, eu abortei o processo. Por que que deu errado? Porque aquela fritadeira da... Pode falar aqui o nome? Pode, sim. Batata legal, aquela fritadeira da batata legal, que eu comprei, eu não sabia mexer, né? E não vem discussão nenhuma. Vem lá o queimador, que o queimador acho que é até legal, não sei se... E eu botei o óleo e já esquentei. Bonita, né? É, de cara assim. E aí começou a levantar fumaça, aí eu falei que ela tá até queimada por dentro, cara. Queimou o inox ali, ó. Muita pressão, fica muito próximo também, né? Eu acho que o queimador é até grande. Tô até querendo botar o queimador lá na... Da Bom Sérgio. O queimador da Bom Sérgio, ele é meio... Boa! É, ele não é... Tem dez queimadoreszinhos, mas... Tem que juntar esses dois pra poder virar um negócio só, né? É. É, e a minha temperatura, eu deixo a... Assim, 180 é o mínimo. Porque a minha batata não tá seca. Ela fica até meio molhada, né? É, a batata não tá seca. O tanque é gigante, né? A quantidade de gordura é muito grande. É. Eu não boto não lá. Eu boto três, no máximo, quatro centímetros de gordura. É. E senão a máquina fica ineficiente. Não, senão eu vou gastar... E ela consome muita gordura. Sim. Ela queima, sei lá... Não sei o que acontece. A batata não... É frita, mas... A gordura some, rapaz. Cara, é que é o seguinte, essa galera que fabrica esses negócios, eles não estão no campo de batalha igual a gente. Eles só são fábrica. São indústria lá, usina, fazendo chapa, cortando chapa, montando equipamento. Eles não estão aqui igual a gente que tá com a barriga colada ali no fritador o dia inteiro fazendo lá. Então, existe muito... Será que tem algum reservatório que a gordura cai e some? Não é, né? É queima mesmo. É queima, é queima. Ela evapora muito, né? Então, tem que tomar cuidado, pessoal. Ah, mas é um equipamento mais caro. É mais caro, mas e aí? Se você for fazer a contagem de equipamento barato, a longo prazo, isso vai ficar mais caro do que você comprar. É tipo comprar a casa inicial. Aí eu comprei pra começar, porque se não, se eu fosse ficar procurando, né? Veio essa pechincha aí, né? Como fala aqui no Rio de Janeiro, né? Aí eu fui e comprei. Pra começar mesmo. Então, eu falei, não, eu tenho que começar. Tem que fazer o teste. Entendeu? Tem que testar mesmo. Ah, o quebrar a cabeça? Vamos quebrar a cabeça. A primeira é quebrar a cabeça. Depois que eu fiz o curso contigo, vambora. E só tem a crescer, cara. E sem falar do curso em si, mas o que mudou pra você depois da Batata Empreendedora? Você entrou nesse conjunto com a gente. Qual foi a diferença nos seus negócios? Tô perguntando pra mim, tá? Não tô fazendo merchan pra mim, não. Só quero saber. Como eu te falei, eu sempre gostei da parte de cozinha, de cozinhar, né? E tudo. Eu tenho que fazer uma faculdade agora, mas o Corona... Tirou, tirou, tirou. Entendeu? Pra dinheiro tem que... Mas eu acho que nem, nem... Assim... E eu fazer... Ah, vou fazer por fazer, não. Fazer pra me aperfeiçoar mais e tudo. Até... E o direito seu, né? Você gosta disso, uma paixão, se formar naquilo que você é apaixonado? É, claro. E mudou de eu fazer o que eu tô... Sempre gostei, né, cara? Foi uma transformação, assim... Ótima. Entendeu? Porque sobra até mais tempo. Eu tô trabalhando dentro de casa. Mesmo que eu não estivesse trabalhando dentro de casa, estaria trabalhando no local próximo. Entendeu? E... Ah, no começo, tudo é difícil. É verdade. Entendeu? Ah, vamos... E a gente, como empreendedor... Ah, não. Hoje eu não vou trabalhar. Mentira. Quando você vê o cifrãozinho entrando lá, minha chapa... Todo dia que é. Tem que trabalhar até de madrugada. É ou não é? É verdade. É verdade. Eu sei, porque eu já... Não é assim... A batata é... Agora é... Aperfeiçoar cada dia a mais, né? Aprender. E vambora. Isso aí não tem limite. É infinito, cara. Entendeu? E só com batata. Já falei. Não trabalho com outra coisa. Só batata. Batata. O que tiver batata no meio, eu estou trabalhando. Nessa sequência que você está aqui com a gente, você vai conhecer nessa jornada batatolândia aqui, muitas outras opções. São 73 tipos de pratos que eu mesmo, Rafael, já trabalhei em minhas batatarias. Então, foi uma jornada massa. Tem muita coisa bacana ainda pela frente, né? Não tem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Por que você decidiu investir seu tempo e seu dinheiro em batataria? Em batatas? Por que você tomou essa decisão? O que te levou a isso? Como você gosta da culinária, você poderia ter montado qualquer outra coisa. Um café, uma... É o produto que está em toda a mesa. Eu gosto, mas todo mundo gosta também. Entendeu? É difícil ninguém gostar. Então, é um produto que... Eu que... Ah, vendedor e tudo. Desde que eu me conheço, eu sou vendedor. Mudei algumas vezes, mas... Eu comprava... Agora, não. Porque eu já tenho um produto praticamente... Eu como bastante batata, mas de outra forma. Não batata frita, né? De vez em quando eu faço, né? Para aqui em casa. Mas eu falei, não. Eu comprava pacote. Quatro quilos de batata. Era batata com batata, às vezes. É, vamos lá. Bota uma cervejinha. Frita lá a batata frita lá para a gente. Aí eu botava a opção de molho em cima, né? E por que não fazer isso para... 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 Ganhando dinheiro. É, entendeu? Ganhando dinheiro. Entendeu? Então, é um produto que não... Se bobear... A criança de seis meses já pode comer ali, rapaz. Já pode... Igual picolé, né? Vai... A mamãe vai pegar... Vai mastigar igual passarinho. Show. E o... Não tem idade. Enquanto... Você tiver... Eu acho que vivo... Você come batata. É verdade. É. É legal isso, né? Enquanto a gente está vindo, está comendo batata. É verdade, cara. Não tinha pensado assim, não. Calma. E... De várias formas, Rafael. Uhum. Entendeu? Não só batata frita. Ah, batata chips. Você que está tomando cervejinha, mas num barzinho, alguma coisa. Ah, tem uma batatinha. Em vez de você pegar uma cururuca daquela... Horrível. Você pega batata. Eu não tive nessa experiência. Ah, ontem mesmo eu fui entregar um... Um... Para um cliente aqui. Ele falou assim... Ó, não tem batata aí. Ué, acabou, mas... Já está aqui no carro. Já está preparado. Eu vou deixar aí. Ah, então eu já vou pegar duas. Eu falei... Opa, já estava tomando a cerveja. Ó, você não pode deixar... Já pagou a cerveja. E o cliente final me dá... Me dá broca. Ó, não pode faltar batata aqui, não, rapaz. Eu adoro tua batata. Aí que eu fico cheio, né? Aí que eu fico cheio. É bom demais, né, cara? É bom, é. Esse reconhecimento do cliente, aquele elogio. Quando a gente está lá na frente do fritador, ali, aguentando a barriga quente, né? Não tem ninguém falando nada. Só a gente aguentou, no calor. Mas quando vem esse reconhecimento, é maravilhoso demais. Muito gostoso. Mas tem que ter... É assim... Não pode... Ah, não. O que é que eu estou... Pô, podia estar lá na beira da praia, sei o que. Não. Fica na fritadeira. Vai queimar do mesmo jeito. O braço, olha. Dá uns pinguinhos de gordura no braço, queima, mas é bom, rapaz. É bom. É até pra acordar o guardadeiro. É, compra uma luva. Tem que comprar a luva e tudo. É. Mas é... O negócio é não desanimar. É isso aí. Ah, podia estar... Não. Não pensa assim, não. Vrita, batata ali, ou espiral, chips, do jeito que foi, bola pra frente. Foi de boa. Entendeu? Qual que é o seu projeto com as batatas? O que que... Na sua cabeça, quando você começa a pensar nas batatas, qual que é o seu verdadeiro projeto? Você quer transformar... Você está começando, você está com um projeto de semente, e hoje, você quer transformar em que isso aí? Na batataria? É. É, eu quero, Rafael, eu quero ter um... sei lá, ou trabalhar com delivery só, entendeu? Ou... quero continuar atacado com a chips, porque ela que... vamos dizer, eu comecei com a batata chips, então, a batata chips, eu já sei que tem um... um mercado bom, e não quero parar com ela, não. Ah, montei uma loja, um food truck, ou... ou como o José falou, ah... delivery, né? Não vou trabalhar com... gourmet, eu tenho uma loja com o pessoal comer na hora ali, só delivery. mas aí a batata chips vai junto, entendeu? Eu faço até um saco, ou maior, ou... ou... como... faço um... um kit, entendeu? Ah, compro uma batata... é... maluca, né? Vamos dizer, uma batata frita, uma torre de batata, e... e ganho uma batata chips. Até no começo eu até posso... Dá pra brincar com um monte de coisa. É, brincar, entendeu? Fazer um... em vez do... e... ah, e você comprando os dois ganha uma coca-cola, ganha um... um chazinho, entendeu? Isso aí. Vai agregar, que vai fazer tipo um combo, porque aí você vai estar... ah, a torre de batata o pessoal já conhece entre aspas, a chips também, mas... não sabe o sabor que o teu produto tem, né? No começo. Então, acho que você pode... até, de repente, ah, não precisa ser saco de 50 gramas, faz um de 30, entendeu? Faz um de 30, pessoal, só experimentar, mas um de 50... você pode botar um valorzinho assim em cima, que você... você... tem saída, entendeu? Show de bola. Falando em implementar outras opções junto ao mesmo prato, a gente entra em custo também. O seu custo de produção e a margem de lucro, como é que é? Vale a pena? É legal? Como é que é isso pra você? Ah, Rafael, vale a pena. Fiz, assim, um cálculo, entendeu? E tudo, é... Ah, que trabalho. Trabalho. Trabalho muito se eu produzir muito. Quero produzir muito. Cada vez mais, entendeu? Que eu vou dizer... E praticamente, na produção é... Três vezes por semana. Entendeu? Porque eu faço... Produzo na segunda, já vendo às vezes na segunda de tarde, ou então na terça sobrar alguma coisa, porque tem estabelecimento que só abre de noite, entendeu? Então eu já faço a produção e já... À noite eu já saio pra fazer entrega, porque tem lugar que abre de nove horas da manhã, mas tem lugar que só abre seis horas da tarde, entendeu? É péssimo, enfim, aí... É bom que eu já tomo um chazinho com eles. Ah, legal. Um dia eu vou no Rio, nós vamos fazer uma... Uma rota juntos, cara. E tomar chá também, chá. Ah, não, é. É, com certeza. Tá lá na geladeira, tá lá na geladeira. Mas tá bom. Deixa quietinha lá. Ela não estraga. Não, a gente vai ter uma próxima aula ainda pra poder falar. Pra tomar chá junto aqui, tá? Mas nessa eu quero fazer na sua produção, tá? No dia que você for fazer... Não é nem fritando, não. Não precisa dela fritando. No dia que você for fazer, vai empacotar tudo direitinho ali. Só pra galera entender como é algo simples de fazer. Não quer dizer que isso é fácil, mas que é simples. Ah, com certeza. É, não é... Ah, assim, a pessoa tem que gostar um pouquinho. Eu vejo assim, né? Ah, não só a parte financeira. Né? Claro, eu pensei os dois. Ah, vou fazer um negócio que eu gosto de fazer, assim. Um produto, né? Inovar nesse sentido. Mas também não pode pensar só na... Claro, pensar primeiramente e dar certo. Entendeu? Porque se ficar pensando só no dinheiro... Pensa depois. Tudo tem a longo prazo, né? É, não tem jeito. Mas é muito pouco. Você... Nessa questão de longo prazo pra você, as batatas... Esse trabalho com a batata chips, ele já se tornou em uma oportunidade de uma renda extra pra você? Ou ela está se desenvolvendo? Ou já é a sua renda principal? Ô, Rafael, eu só faço batata. Eu só estou com batata, é. Porque... É... É trabalhoso, né? Entre aspas, é trabalhoso. Então, ainda mais assim. Eu trabalho praticamente sozinho, entendeu? Tenho maquinário e tudo que... Tomou conta de uma mão de obra que eu... Eu preciso, né? Dá pra começar sozinho? Dá. Tranquilo. Eu comecei sozinho. E você consegue ter controle, Carlos, sobre os seus ganhos em cima disso aí? Eu compro em material. Não, assim. Você consegue controlar o quanto que você vai ganhar? Ah, esse mês eu preciso ganhar 10 mil reais a mais. Você consegue controlar isso? Mais ou menos. Entendeu? Tá. Pelo número... Tá. Se você fala assim, então vamos lá. Ah, eu preciso desse mês 2 mil reais a mais aí. Eu quero ganhar 2 mil reais a mais. Você consegue... Ah, aí eu posso. 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 Entendeu? Qual que é o controle que você tem em média de preparo e venda por mês? Pra ter o número que você quer. Qual é o controle? Você acha que você consegue fazer esse faturamento por mês? Até quanto? Com o que você tem em mãos hoje? Ah, Rafael. Eu queria melhorar... Né? Assim... Hoje com esse negócio do vírus aí... Tá me deixando muito triste porque... Né? Não consigo... Eu... Tinha que ter aumentado a minha rota. Né? Sim. Ou... Aquele negócio de espaço também, né? Em casa aqui, eu já falei pra você. Eu não tenho muito... Assim... A mini fábrica não tá só no local, né? No cômodo da casa. Então, dificulta um pouco. Mas nada impede de eu fazer. Isso aí se... Ah, vou parar porque tá ruim. Não. Deixa parar quando der dor nas costas e... Mesmo assim, já deu dor na minha mão, eu não parei. Entendeu? É, comprei a máquina. Descascador é de batata. Comprei a máquina. Descascador é de válido. Eu queria estar, assim... Mas, assim, em número, Carlos. Rapidinho. Em número. Me dá um... Você acha que você consegue bater quanto ali de faturamento por mês com as chips? Do jeito que você tá hoje, com quanto de faturamento? Tirando a preguicinha de lado aí... Não, é... É... Duzentos... Duzentos pacotinhos, né? Por dia, né? Praticamente. Não vou botar... Não vou botar... É... Botar... Não vou nem botar os cinco dias da semana. Sábado e domingo, eu deixo pra dar uma descansada. Mas, às vezes, eu vou vender. Às vezes, eu vendo. Sobrou alguma coisa... Bota aí. Duzentos... Duzentos não tá pouco por dia, não? Hã? Duzentos não é pouco, não? Duzentos pacotes? Ah, é pouco, porque... Mas você consegue aumentar pra quanto isso aí? Se você quisesse hoje aumentar, qual seria o seu limite por dia de produção? Olha aqui, ó... É... Cinquenta quilos... Não digo nem duzentos. É duzentos e cinquenta. Porque eu faço cinquenta quilos por dia, né? É duzentos e cinquenta pacotes por dia, no caso. Né? Eu vendo. Na semana. A um e cinquenta? Peraí, tem um calculador aí? Então, vamos lá. Duzentos pacotes por dia. Quantos dias na semana? Cinco. É. Então, foi pra mim. Bota quatro. Bota quatro. Bota quatro. Ih, deixa de preguiça. Vamos lá. Eu, hein? Não, bota cinco. Segunda a sexta. Segunda a sexta. A um e cinquenta. É... Mil e quinhentos é... Não, mil e quinhentos é só isso? Vamos lá. Duzentos pacotes por dia, vezes cinco mil unidades. Então, é isso mesmo. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Tá? Por semana. É. Então, mil e quinhentos vezes... Quatro semanas. Então, dá seis mil reais. Seis mil reais. É. Trabalhando só metade do dia? Seis mil reais de salário por mês? É. Valeu? Tá bom. Isso aqui é a vida de batatinha. Bom. Bom, bom, não tá não. Bom, não tá não. Tá? Tá trabalhando com preguiça aí? É, ué. Você tem que trabalhar sábado, até sábado. Não, mas às vezes eu trabalho. Não, eu acredito. Mas, assim... Você consegue dobrar isso? O que você precisaria fazer pra dobrar esse número? De seis e pra doze mil reais? Pra salários aí por mês? Aumentar a minha rota, meus clientes, meu bom de venda, né? De repente... De repente, não. Uma ajuda. É. É. Um espaço... Um espaço físico, né? Melhor. Ah, dentro de casa é legal? Vou pagar aluguel. Tem negócio todo. A casa é própria. Beleza. Mas... É. Eu acho que é legal. Você ter um... Um espaço. Por mais que você pague um aluguel. Entendeu? Uma pessoa pra ajudar você. Né? Porque... Não é que você vai ficar de patrão atrás da mesa. Não. Imagina. Vai trabalhar junto ali. Entendeu? Porque nem pode também dar... Passar a receita do bolo... Todinha, né? Toda. Não, não. Senão, já viu, né? É isso aí. Você tá certinho. E... Delivery... É uma boa... É... O delivery. Mesmo com a batata chips. Entendeu? E é o meu tal cardápio. Entendeu? Dinheiro de cardápio. É. Dinheiro de cardápio. Você tendo um espaço... Aí, um espaço físico legal e... Não precisa nem trabalhar com porta aberta. Pode trabalhar com porta fechada. Só atender o motoboy. Entendeu? Show de bola. Delivery. O que você vai implementar essas inovações? Trabalhar com um pacotão de um quilo. Iniciar com atividade no Delivery. O que dia que você vai fazer isso? Amanhã. Show de bola. Então, agora eu queria que você falasse o seguinte. Onde que as pessoas podem te encontrar? Você acabou de se comprometer aqui com o geral. Todo mundo que tá assistindo aqui. O pessoal que vai assistir depois. Eles vão lá na sua página pra poder conhecer. Onde que eles podem te encontrar a sua batataria? Assim, na internet? Na internet. Na internet. É, no Facebook, é Batataria Serrana. Ou Batata Serrana, né? No Facebook. Viu? E tem que botar aqui no Instagram também. No Instagram já tem. Como é que tá aqui no Instagram? É Carlos Paulino, mas Sr. Batata 66. Sr. Batata 66. Show de bola. Então, galera. Batata Serrana no Facebook. Sr. Batata 66 aqui no Instagram. Beleza? Você vai lá e já olha. Já entende o que o Carlos tá fazendo ali. E uma coisa, Carlos. Tem uns curiosos demais que eles vão entrar na questão de seu suporte de vendas ali. Que você tem vendas pelo WhatsApp. Então, não permita que isso aconteça. Tá bom? Então, galera. Vai lá. Aprende com o Carlos. Mas é um negócio. Ele tá ali trabalhando. Como é que eu posso dizer isso? Sei lá. Vão pra conhecer. Como vocês não vão comprar, não tirem o foco do suporte dele pra isso. Beleza? Na última... Uma das primeiras lives que eu fiz, desse jeito aqui, a galera faltou matar o aluno lá, perguntando. Me ensina isso e tal. Isso acabou afetando negativamente no atendimento dele. Porque era muita gente chegando e não era pra cliente. Então, isso acabou atrapalhando. Então, não permita que isso aconteça. Já deixando claro. Ah, não. Aumentar o cardápio. Entendeu? Cardápio. Tá. Você vai pra linha da... Pra mim aumentar, eu tenho que ter o espaço. Espaço físico mesmo. Entendeu? Sentindo. E o planejamento, né, Rafael? Tô planejando. Quero tirar o mais rápido possível do papel. Entendeu? Porque não adianta eu ficar pensando, ah, não, tem que fazer, tem que... Vambora. Dinheiro dá. Dinheiro dá. Dá. Entendeu? Então, ah, ficar com medo, ah, vou pagar aluguel. Claro, não quero pagar um aluguel caríssimo. Entendeu? E também não precisa ser um galpão. Ainda não. Ainda não. É só isso. Ainda não. É isso mesmo. Entendeu? Eu, assim, eu viajo muito. Né? Você... É... Que eu vou montar. Mas eu falei, não, eu vou pegar, alugar um espaço legal que tem como botar... É... Mas isso aí é legal, porque eu... É, vou dizer, é o combustível, né? Ah, vou ter uma empacotadora... É... Batata, chips, sei o quê. Claro, tem um custo. Acredito não ser barato, mas... Ah, só quero apertar o botão. Até brinco com o pessoal. Vou apertar o botão. A batata vai lá fritar sozinha, até aparece, né? Não, mas Carlos, isso é verdade, cara. Entendeu? Mas você tem que sonhar. Senão você para. E na linha de produção direta, é só isso. O cara chega lá, aperta o botão. Ela despeja, lava, descasca, corta, fatia, seca, desidrata, dá choque térmico, frita, empacota. Você só precisa vender. É possível, sim, fazer isso só com o botão. Pronto. Voltou, né? Então, uma linha de produção direta faz isso só apertando o botão, cara. Você apertou lá, ela faz tudo. É, mas... É... Mas porque... É assim... A pessoa não pode desanimar... Ih, está travando a conexão, a internet lá. Voltou? Bom, enquanto o Carlos volta ali, galera, está aqui, está uma prova viva para vocês. Como é possível você montar a sua batataria, começar o seu negócio, até mesmo de dentro da sua casa e vislumbrando já o futuro. Esse momento que o Carlos está falando aqui, ele já foi lá no futuro e ele já viu para onde o negócio dele está indo. Então, assim, você que está começando... Ah, Rafa, mas eu não sei nem esquentar água no meu fogão. Aprenda os processos corretos. Invista. Primeira pessoa, primeira coisa, primeiro equipamento que precisa de investimento para a montagem da batataria, se chama cérebro. A sua mentalidade. A sua mentalidade é a primeira coisa. Entendeu? Você sabendo o que fazer, você vai fazer a coisa certa. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ó, o Carlos está aqui, está com clareza, montou o negócio certo, tem uma produção correta, já está desenvolvendo engenharia de cardápio, entendeu? Sabe agora, não vou ainda mais para poder expandir as vendas dele. Já começa amanhã, inclusive, vai lá cobrar ele e dá um hashtag lá na página dele. Então, cobra mesmo, tem que cobrar mesmo. Porque eu estou... Até... Se eu não estou vendendo para o comércio que está fechado, eu faço delivery para o vizinho aqui, ué. Está todo mundo em casa. Ninguém está deixando de comer batata, não. Entendeu? Entendeu? Ó, teve um mês que eu estava... Lá no começo, isso a gente está falando bem lá de trás, 2012, 2010, mais ou menos. 2010 não, acho que 2012. Eu morava num prédio, aí o que acontece? Eu não tinha como distribuir, era um período que estava chovendo muito, 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 muito nessa época e eu não tinha como fazer distribuição, né? Aí, o que eu fazia? Eu peguei e fiz uns panfletinhos impressos até na minha própria impressora, lá que eu tinha em casa, avisando para os vizinhos. Olha, eu estou aqui, eu sou do... Acho que era 306, 307, alguma coisa assim. Fiz um monte de cartazinhos e colocava debaixo da porta dos vizinhos ali, avisando. Cara, meu filho e eu, Vitinho, nessa época, a gente saiu colocando cartazinhos embaixo de todas as portas, de todos os apartamentos. Ó, tinha dia que eu não dava conta de atender a torre. A torre. Era um condomínio de prédios, eu não dava conta de atender a torre que eu morava. Só a torre, que a galera pedia assim. Era batata suíça na época, que eu não dava conta de atender. Tinha dia que eu falava, ó, pessoal, não dá, e o telefone tocando direto. Não tinha esse negócio ainda, essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas tinha que ligar. Aí ela, estou falando, o telefone, avisando ali. Era muito gostoso, entendeu? Então, assim... É bom demais. É, e o delivery está funcionando há muito tempo, tá? Ah, sim. E você vai poder pegar, se você já está dentro do prédio aí, você pode fazer a distribuição interna mesmo, tá? A não ser que o síndico aí comece a encher o saco, né? É, não, é... Tinha até uma senhora aqui que começou a vender geladinho, né? Geladão, né? Aquele saquinho com sorvete, né? Ah, legal. Aí botou uma plaquinha na porta. Aí eu não preciso botar a plaquinha, não. Mas a moça botou a plaquinha no portão, a síndica foi lá e pediu para tirar. Entendeu? Ó, lá dentro da comunidade dos alunos, lá na nossa comunidade secreta, eu vou ensinar você como você vai fazer uma campanha de venda dirigida para o seu condomínio, tá? Para você fazer o seu delivery funcionar só dentro do seu condomínio ali, se você quiser, e tendo a área externa também, tá? Vou te mostrar uma forma de você fazer isso. Tá. Você é o cara. Você é o mestre, pô. É, com certeza. Parceria boa, pô. E incentivar. Você não está vendendo nada não, mas tem que... Ó, não pare de estudar. Entendeu? Esse aí. Quando tiver nome Rafael Arborel, acessa aí que... O cara é bom demais, rapaz. Se não fosse você, Rafael, não estaria hoje aqui. Cara, isso aqui é um trabalho seu. Isso aqui você está sendo... A gente está aqui para te honrar, tá, Carlos? Para honrar você, seu trabalho, sua família, toda essa dedicação que você tem tido. Você é um dos mantenedores desse projeto aqui funcionando. Talvez as pessoas não saibam disso, mas a Batata Empreendedora em si, eu acho que 70% dela é um projeto social, que eu tinha vontade de fazer há muitos anos na minha vida. Então, hoje, a Batata Empreendedora é também um projeto social. Tem fins lucrativos, sim. Ninguém está aqui trabalhando de graça. Ah, claro. Com certeza. Mas é algo que temos conseguido verdadeiramente transformar a vida de um monte de pessoas. E trazer isso que já estava dentro de vocês. Trazer, arrancar isso aí dentro de vocês. É, arrancar mesmo. Saiu. Se não fosse você... Assim, primeiramente a Deus, né? Claro. Você e eu também, porque eu poderia fazer curso com você, aula. E tudo. Com você, falar... Não vou ficar esquentando minha barriga lá na fritadeira, não. É a verdade? É a verdade. É por isso que eu falo. Não desista, como eu desisti há cinco anos atrás. Entendeu? E sempre estudar mesmo. Tem jeito. Entendeu? Nunca parem de estudar. Não é. Nunca mais ela volta para o tamanho normal, né? Hã? Uma mente que se expande, ela nunca mais volta. Claro. Porque a tendência é só abrir caminho. Hoje eu vejo assim. Entendeu? Porque como eu falo para todo mundo, aonde tiver batata, pode ser batata... Aonde tiver batata? Eu estou dentro. E tem batata em qualquer lugar do mundo. Não. Receita com batata, eu estou dentro. Sabe aquele... O farelinho que sobra da batata chips? Já falei assim, eu não vou fazer batata... Porque ali fica no fundo do recipiente que eu embalo a batata, né? Então, o sal praticamente cai todo ali, né? Mas eu como. Bota o meio da comida. Você gosta de batata muito salgada? Eu não. Muito, muito não. Mas a dali, eu misturo o arroz e o feijão e vamos embora, rapaz. Ah, que massa. Porque ela fica assim, uns pedacinhos, né? Não é o formato da batata palha, mas eu não jogo fora, não. Já me deu até a ideia, pô, não jogar tanto sal na caixa. Para ela não descer muito sal lá para baixo. E por que não vender esse farelo? Show, boa ideia. Em vez de botar batata palha, botar, sei lá, batata triturada. Nossa. Entendeu? É, porque você não vai perder. Entendeu? Porque se, normalmente, eu embalo as batatinhas e fica aquele resíduo no final. Aqui, eu utilizava ela da seguinte forma. No período que eu tinha loja, né? A batataria aberta ainda. O que eu fazia? Não sei se você já viu a omelete de batata palha. Então, eu não utilizava muito a batata palha, mas essas sobras se transformavam na omelete de batata palha. É, foi muito legal, muito gostoso, tá? Foi bom. Nunca tentei, não. Eu vou fazer, ué. É, aí você faz a omelete de batata palha e eu pegava a omelete depois de pronta e colocava dentro da suíça. E aí forrava ela todinha. Aí fazia uma suíça de omelete de palha. Pô, legal. Fica um pratão pesadão, um pratão pesado. Um cara só come um e não dá coisa de comer mais. É, isso é massa. Então, você pode implementar isso aí. Agora, a gente perguntou uma coisa. A gente está chegando agora no período da Páscoa. Como é que você está se programando para trabalhar com as batatas chips aí nesse período? O que você vai fazer de diferente? Ô, Rafael, eu, você até falou, né? É, chocotata, né? É isso aí, entendeu? Estou querendo fazer. Estou querendo fazer. Entendeu? Vamos experimentar. Primeira coisa, vou pegar a batata. Vamos supor que essa daqui é que eu não tenho mais nenhuma chips aqui. Você vai pegar a batata numa calda de chocolate, só o chips ali, e mergulhar só a metade dele e tirar. Só a metade, é, só a metade. E reserva para poder esfriar, que ele vai ressecar ali e depois empacota. Esse já é um primeiro formato para o período da Páscoa. E o segundo formato, você pode fazer uma lata, aquela lata de transparente, né? E colocar as batatinhas ali, fica super legal. Você agrega mais valor nas latinhas, tá? Ah, sim. Bom, Rafael, pode colocar naquelas... Você falou lata, mas é aquela embalagem transparente de plástico ou não? É lata mesmo. Ela é de pet, né? É um pote, né? É isso aí mesmo, tá? É assim que a gente faz. Sempre que eu fiz foi desse jeito, né? No pote? Dentro do pote. Mas não é aquele pote com tampa de rosquear, não. Não, é hermeticamente. Ele é hermético, mas ele não chega a fechar de forma hermética, né? Ele é de encaixe só. É de encaixe, é. Sei como é. Ela é bem simples. Ela tira a tampa de baixo e a tampa de cima soltam, assim. Aí eu colocava cola quente embaixo, aí selava ele e em cima eu só encaixava a tampa. Ficava com alcinha assim. Fica bonito pra caramba. Ah, entendi. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá na comunidade secreta. Eu vou liberar pra vocês lá. Já comecei. Então, esse é o primeiro passo aí que vocês já têm pra fazer. E o segundo passo, eu vou mostrar também a ideia pra vocês tentarem fazer esse processo do ovo de páscoa de batata chips. Oh! É, fica massa, cara. Fica bonitona, mano. Bonitona mesmo. Super bonita. Aí você vai montar um ovo de páscoa só que de batata chips. Só de batata. Mas é... Com chocolate. Hã? É com chocolate. É chocotata se transforma. Ah, chocolate, é. É a chocotata, né? Chocotata. Exatamente. Mas sobe a metade? Inteiro. Vai virar um ovão, assim. Então, é um ovão grandão. Só de batata chips. Chips? Aí, por fora o chocolate, por dentro ela fica... Não. É ao contrário. Por fora é a batata, por dentro é o chocolate. Ah, legal. Aí, quando o cliente abre ali, tem mais um monte de batatinha ali dentro. Oh! Aí você pode fazer uns batatas chiques. Que ela é tipo uma batata palito, só que em formato... seco, igual a da batata chips. É batata palito, só que frita, sequinho e crocante, igual a batata chips. Ah, entendi. Não tem massa úmida interna. Show de bola. Já tá acabando? Tá acabando mais um. Tá acabando mais um? Não, eu acho que a gente vai finalizar aqui. Eu quero fazer mais uma no seu processo de preparo. Topa? Topo, pô. Vambora. Arranja chá, que eu vou preparar meu chá. Eu vou lá embaixo buscar mesmo. Mas nós não vamos fazer hoje, não. Vamos fazer mais... Eu acho que nessa semana que tá entrando agora, a gente já vai fazer esse processo. Que dia que você entra na sua produção? É na segunda aí, né? Ah, segunda e quarta, né? Amanhã, amanhã eu tô produzindo. Sexta, né? Show de bola. Então vamos tentar, se for possível pra você, a gente tenta fazer amanhã. Eu não tenho certeza se for possível não. Não, à noite dá pra fazer. Tá, então a gente já faz esse agendamento. E a galera já está convidada a vir participar do episódio número 14, que vai ser aqui com o Carlos, dono da Batataria Serrana. Como é que é o nome da batataria em si? É batata serrana, é o produto. Como é que é o nome da batataria? Não tem nome, não. Batata... Depois que eu coloquei esse nome, eu falei, eu tenho que botar o nome, né? Porque na etiquetinha, né? Mas já pensei, eu vou... Porque, vamos dizer, se eu quiser fazer outro produto, vou botar a etiqueta batata serrana? Não. Essa batata aqui, chips, é batata serrana. Vou ter que mudar o nome da batataria. É, você vai ter que dar um nome pra batataria. É, essa aí. É, batataria é um produto, né? É. Batataria 66. Mas por que esse número, 66? 66 é a data que eu nasci, pô. Ah, não. Você já era a sua idade, já. Hã? Não, pô, sai fora, rapaz. Não, eu ia ter que tomar vacina amanhã, ué. Eita, velho. Doutoroso. Ô, Carlos, muita gratidão a você, querido, tá? Não, gratidão toda... Nossa, parceria boa. Parceria de sucesso, Rafael. Show de bola. Minha gratidão por ter você aqui, por ser meu aluno. Sou muito feliz em poder... De ajudar você a cuidar do seu projeto. Não, e vai incentivar cada vez mais gente, entendeu? Show de bola. Tem, assim, quando a gente tem um propósito, um planejamento, é um propósito na vida. Pô, você, assim, sem nem falar direito. Não, você também. Não, você, eu envia de Deus pra ajudar as pessoas, cara. Entendeu? Entendeu? Com certeza, porque a pessoa... E tudo que você fala aí, nada é... E você já passou por isso. Porque o que eu hoje tô começando aí, você... De repente, até passou coisas piores, né? No caso. Entendeu? Porque hoje é muito fácil. Você vai ali e compra o produto. Um tempo atrás, não era tão fácil assim. É, eu queria que existisse um Rafael Arboré na minha época, lá atrás. É, claro. Entendeu? E... Assim, o que eu falo pro pessoal, não desista. Entendeu? Dificuldade vai ter em tudo quanto é profissão. Se você quer ser empreendedor. Se você já pensa... Ah, igual há cinco anos atrás eu... Abortei ou coisa. Se eu não tivesse abortado, hoje eu tava... Muito bem, né? Entendeu? Abortei, mas de repente não era a hora mesmo de eu começar. Agora, vambora. É força total e aprendizado e... E não tem jeito. Porque... Ah, não vou fazer não porque... Não acho a batata tal. Tem que fazer com óleo. Não. É só ter a... A técnica. Entendeu? Estudar legal. Estudar bastante. Aprender as técnicas de preparo. De tudo. Que vai dar certo. Show de bola. Entendeu? E te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Também. Gratidão. Deus que a gente... Tá dando chance de eu mudar a minha vida. A minha história. Ah, que massa. Que legal. É, isso aí. Com certeza. É de coração mesmo. Fique feliz. Entendeu? Gratidão. 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 Tá? Deus continue te esperando, amigo. Tá? Sabe que seu mentor tá aqui e precisou. Nós estamos juntos. Com certeza. Sempre. Estamos juntos até depois do fim. Ah, infinito. Show de bola. Então, galera. Você não pode parar agora, não. Show de bola. Gratidão a você também que assistiu essa aula com a gente. Esse foi o episódio número 13. 13. 13. Isso mesmo. Episódio número 13. Aqui nós trazemos as principais tendências e novidades do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos. Você é dono do seu próprio negócio, igual o Carlos é dono do próprio negócio dele. Para você se tornar um batateiro expert, igual o Carlos é um batateiro expert. Montar sua batataria, igual a batataria do Carlos. E você trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade, igual o Carlos está fazendo. Tá? A gente se encontra. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.